O sistema de transferências instantâneas, o PIX, entra em 2023 com novas regras. A partir de agora, o PIX deixa de ter um limite individual por transação, passando a valer apenas os limites diários por período, diurno ou noturno. Desta forma, o cliente poderá transferir de uma vez todo o limite do período ou fazê-lo em diversas vezes. As regras para o cliente personalizar os limites do PIX não mudaram. As instituições financeiras terão de 24 a 48 horas para acatar a ampliação dos limites e deverão aceitar imediatamente os pedidos de redução. Outra mudança é a flexibilização do limite noturno, em que os limites de transferência são mais baixos. Começavam às 20 horas e iam até às 6 horas do dia seguinte. Com a mudança, o correntista poderá escolher se o período noturno começará às 22 horas, terminando às 6. O aumento dos valores disponíveis nas modalidades PIX-saque e PIX-troco, que era possível sacar ou receber como troco R$ 500,00 via PIX durante o dia e R$ 100,00 à noite. As quantias passaram para R$ 3.000,00 no período diurno e R$ 1.000,00 no período noturno. O Banco Central retirou também o limite para transferências a contas de pessoas jurídicas. Caberá a cada instituição financeira determinar o valor máximo. Para as compras, os limites das operações passarão a ser iguais aos da transferência eletrônica disponível, o TED. Antes, eram atrelados aos limites dos cartões de débito. Aposentadorias, pensões e salários ao funcionalismo poderão ser pagas por meio de conta salário associado ao PIX. O PagTesouro, sistema da Secretaria do Tesouro Nacional, que permite pagamentos pelo PIX, estava disponível apenas para receber taxas e multas, substituindo a Guia de Recolhimento à União, GR1. O Banco Central facilitará o recebimento de recursos por correspondentes bancários por meio do PIX. Cada correspondente bancário poderá ter uma conta em seu nome para movimentação de valores relativos à prestação de serviços, desde que usada para receber recursos. Todas essas regras valem a partir de hoje, dia 2 de janeiro. Na instrução normativa editada em dezembro, o Banco Central estabeleceu que, a partir de 3 de julho de 2023, as instituições financeiras estarão obrigadas a oferecer, no aplicativo associado ao PIX, uma funcionalidade para o cliente gerir os limites e personalizar o início do horário noturno. A maioria das instituições já oferece o recurso aos usuários, de forma facultativa.